5 a 4 e 4 gols do Fred. Impressionante o que anda fazendo o artilheiro tricolor nessa reta final. O Borges que se cuide, hein? Porque o Fred pode sim te pegar, meu caro Borges. O Santista tem 23 gols. O tricolor tem 17. Dois a mais do que o David, com 15 garrafinhas. Uma a mais do que o William. E aí, será que dá?